Pinta o cabelo de preto, escuta essa moda aí Vai ser pior se eu mentir Melhor eu já deixar bem claro E no meu presente ainda tem passado E pois não venha me cobrar Você já se envolveu sabendo Que ainda é dela o meu sentimento Mas se quiser ficar aqui, deixa eu te pedir Por favor, vim ao cabelo de preto Passa o esmalte vermelho na hora de me beijar Deixa toda a linha do meu peito Faz o que ela fez um dia Enche essa cama vazia E se não for pedir demais Por favor, vim ao cabelo de preto Passa o esmalte vermelho E na hora de me beijar Deixa toda a linha do meu peito Faz o que ela fez um dia Enche essa cama vazia E se não for pedir demais Faz amor igual ela vazia Meu amor, não é você o problema É que o meu coração ainda é daquela morena Pedro Sanzi de Tiago Vai ser pior se eu mentir Melhor eu já deixar bem claro Que no meu presente ainda tem passado Depois não venha me cobrar Você já se envolveu sabendo Que ainda é dela o meu sentimento Mas se quiser ficar aqui Deixa eu te pedir Por favor, vim ao cabelo de preto Passa o esmalte vermelho E na hora de me beijar Deixa toda a linha do meu peito Faz o que ela fez um dia Enche essa cama vazia E se não for pedir demais Agora, vim ao cabelo de preto Por favor, vim ao cabelo de preto Passa o esmalte vermelho Na hora de me beijar Deixa toda a linha do meu peito Faz o que ela fez um dia Enche essa cama vazia E se não for pedir demais Faz amor igual ela fazia Pinta o cabelo de preto, mano